Senhoras e senhores, mais uma vez, bom dia. A Escola da Magistratura da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul dá as boas-vindas aos presentes que participam do seminário Práticas Restaurativas em Situações de Desastres e Traumas Coletivos. Esse evento é uma realização da Escola da Ajuris e conta com o apoio da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul e do NUPEMEC, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Convidamos, nesse momento, então, para que faça a abertura dessa solenidade, a delegação do Vale do Taquari para uma apresentação. Então, solicitamos que todos vocês ocupem o palco, por gentileza. Conseguimos, pessoal. Para a gente dar andamento, nesse momento, a gente vai fazer uma prática de dança circular sagrada com a música Eu Te Ofereço Paz. O que eu vou pedir para vocês? A música é cantada três vezes, certo? Tem uma sequência de gestos que eu vou mostrar para vocês nesse momento. E qual é a proposta? A primeira vez que a sequência de versos for cantada, eu vou fazer esses gestos com o colega que está à minha direita. Na segunda vez, repetem-se os versos e eu faço com o colega que está à minha esquerda. E na terceira vez, nós vamos nos colocar todos voltados para o centro do círculo e vamos compartilhar essa energia entre todos nós, tá? O que diz a música e quais são os gestos? Eu Te Ofereço Paz. Te Ofereço Amor. Te Ofereço Amizade. Ouço Tuas Necessidades. Vejo Tua Beleza. Sinto os Teus Sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior. Reconheço essa fonte em Ti. E aí a gente se dá as mãos e diz para o colega que está do nosso lado, trabalhemos juntos. Tá? A gente pode colocar a música. Lembrem que serão três vezes, tá? A primeira vez, já se posicionem com o colega à direita para que a gente tenha certeza que todo mundo consiga ficar em duplinhas. Tá? Dupla com o colega que está à direita. Tentem formar dupla com o colega que está à direita de vocês. Eu que não me expressei direito. Tentem se colocar em dupla, mas permaneçam no círculo. Caso não seja possível as duplas, juntem trios. O importante é que vocês troquem essa energia entre vocês. Vamos lá, tocando a música. Tentem se colocar em dupla, mas permaneçam no círculo, mas permaneçam no círculo. Te ofereço paz. Te ofereço amor. Te ofereço amizade. Ouço tuas necessidades. Vejo tua beleza. Sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria, amor. De uma fonte superior. E reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos. Trabalhemos juntos. Trabalhemos juntos. Trabalhemos juntos. Trabalhemos juntos. Trabalhemos juntos. Te ofereço paz. Te ofereço paz. Te ofereço amor. Te ofereço amizade. Trabalhemos juntos. Trabalhemos juntos. Trabalhemos juntos. Te mande uma fonte sobre sua vida. E reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos. Trabalhemos juntos Trabalhemos juntos Trabalhemos juntos Trabalhemos juntos Convidamos mais uma vez para que todos ocupem os seus lugares Para que possamos dar sequência ao evento Dando sequência então à cerimônia de abertura Nós gostaríamos de convidar as seguintes autoridades Para que venham até aqui à frente Então convidamos o presidente do Tribunal Regional Eleitoral e coordenadora do Nupemec Desembargadora Wanderlei Terezinha Kubiak, por gentileza Uma salva de palmas Presidente da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul Desembargador Cláudio Luiz Marte Neves, que por gentileza Representando a Secretaria de Estado da Educação Professor e membro do Núcleo de Cuidado e Bem-Estar Escolar Juiz de Direito Marcelo Malizia Cabral, por gentileza Pode desocupar a frente Coordenador do Núcleo de Justiça Restaurativa Desembargador Leoberto Narciso Brancher, por gentileza Uma salva de palmas Na representação então dessas autoridades Esse evento presta saudação e cumprimentos As demais autoridades que estão presentes neste auditório Convido agora para que faça O uso da palavra, então, coordenador do Núcleo de Justiça Restaurativa Desembargador Leoberto Narciso Brancher Para que faça saudação de boas-vindas a todos e todas Bom dia A autoridade que vos fala é a mesma que chorava em cima do palco Abraçado meu querido irmão Marcelo E aqui ao lado dos queridos colegas magistrados Ao lado de cada um dos queridos irmãos que aqui comparecem É com o coração cheio de alegria e tristeza Ao mesmo tempo que nós saudamos as presenças de vocês A disposição para o serviço Que aqui se convida E damos início então a esse encontro que é um encontro de trabalho Eu me emocionei muito na voz do querido amigo também Walter Pini Se alguém recorda do autor desta música Que esteve conosco em vários movimentos Desde a Unipaz e por aí os movimentos da paz Walter já fez a sua passagem distribuindo letras inspiradoras Como essa que nos conectam tão fortemente Então com a luz de tantos espíritos que nos inspiram Nos eliminam Que nós acolhemos a todos e desejamos a todos uma boa manhã de trabalho Na representação da Secretaria de Estado da Educação Repassamos a palavra agora ao doutor Marcelo Malizia Cabral Muito bom dia a todos Quero saudar essa mesa De amigos Desembargadora Coordenadora do nosso Nupenec Nosso presidente da Júris Casa da Júris Restaurativa Colega Cláudio Martins Neves Meu amigo, meu irmão, meu mentor Juiz Roberto Branguer Dizer que é um dia de extrema alegria e emoção Para mim especialmente Porque a primeira vez que eu estou em uma mesa De um evento de justiça restaurativa Como professor Eu estou aqui representando a secretária Raquel Teixeira Que tem por meta Implantar a justiça restaurativa Em todas as escolas estaduais do Rio Grande do Sul Em quatro anos E essa é a minha atual missão Como professor Saudar minhas colegas do Núcleo de Cuidado e Bem-Estar Que estão aqui Saudar o nosso sol Que é a nossa querida Kei Pranes Eu tive a alegria De ser formado instrutor Pela Kei lá em Pelotas E uma das fotos mais lindas Que a Kei exibe No seu portfólio É na Lagoa dos Patos Na Praia do Aranjal Aquela foto que ela está com azul atrás É na Lagoa dos Patos Na Praia do Aranjal Com essa energia Com essa emoção Gente, eu venho dizer que Tenho muita esperança Nesse encontro de hoje Porque nós estamos Rodeados de catástrofes De desastres Tivemos o desastre biológico Do coronavírus Tivemos A catástrofe Da violência Da onda De explosão De violência Nas escolas No início desse ano Agora A catástrofe Os desastres naturais E os círculos São Um alento Para todas as situações De uma esperança Porque O círculo Permite Que o ser humano Possa se reencontrar Consigo mesmo Eu acho que é isso Que nós estamos precisando As pessoas Precisam se reencontrar E se reconciliar Com o planeta Com a natureza E eu acho que essa é a nossa missão Como facilitadores E a nossa missão Na manhã de hoje E eu fico então aqui Contando os minutos Para colher a sabedoria Da Kei Da Fátima Que com certeza Vão Nos ajudar Nessa missão Que está aí Já pelo Rio Grande No Vale do Tacuari Em Maratá Em Caraá Nós temos tratado Algumas catástrofes Com círculos E sempre são Uma resposta Positiva Esperança Então Eu deixo aqui A minha esperança E um bom dia A todos Um bom trabalho A todos Na representação Da realização Deste seminário Convido agora O presidente Da associação Dos juízes Do Rio Grande do Sul Desembargador Cláudio Luiz Martineves Para que faça uso da palavra Muito bom dia A todas e todos Eu também Aqui com o Marcel Só que eu estou A primeira vez Numa mesa restaurativa Da primeira forma Ser instrutor Enfim Essa primeira Atividade Aqui já foi Interessante A gente circula Em vários ambientes Em ambientes mais formais A gente chega aqui E encontra Esse clima Maravilhoso E Tenta sentir Uma energia Diferente Para a Júlia Para a maestratura Acho que Isso Representa Algo bastante positivo Para a gente poder Estar Contribuindo Com a realização Deste seminário Ao lado aqui De colegas Que admiro muito Que tem história Bastante longa Em relação Alteiro Juntamente com Queitranes Que está aí Há 20 anos Nessa estrada Há 20 anos Contribuindo aqui Para o desenvolvimento Que está difícil História História Aqui no Brasil Especialmente No Rio E trazer Este evento Neste momento Que a gente está Enfrentando Casualmente Eu fiz isso Em Encantado Mais ou menos O centro Ali Do furacão Já estive lá Eu fiz isso Eu fiz isso Eu fiz isso Não sabia o que fazer, e acho que nada melhor do que a gente possa fazer um evento e ajudar a comunidade, os nossos funcionários, os nossos irmãos, nesse momento de dor. E acredito que esse evento vai contribuir muito para isso. Então, eu desejo um excelente trabalho e que a gente possa, então, realizar algo em prol dessas pessoas que estão sofrendo. Obrigado e bom trabalho. E, representando enquanto apoiadora também do evento, eu convido agora para fazer uso da palavra a presidente do Tribunal Regional Eleitoral e coordenadora geral do Nupemec, a desembargadora Wanderlei Terezinha Kubiak. Obrigada. Bom dia a todas e todos. Eu aqui estou representando o núcleo permanente de métodos consensuais de solução de conflitos do Tribunal de Justiça. E falo, em nome do Tribunal, para dizer da grande importância deste evento de hoje. Saúdo aos colegas da mesa, uma mesa diferente, sobretudo, mas muito bom, porque a gente não tem barreiras. E isso mostra que, mais uma vez, este encontro me faz lembrar que nós todos somos indivíduos que estamos compartilhando um momento de tempo e espaço coletivo. Então, nós somos indivíduos, todos nós estamos numa mesma condição de compartilhamento de espaço e tempo. Embora sejamos pessoas individualíssimas, cada uma com as suas singularidades, o que nos torna iguais é essa situação de estarmos todos vivendo um mesmo período de tempo e compartilhando o mesmo espaço geográfico e sofrendo, neste momento, com situações muito aflitivas que atingem a todos nós. Mesmo aqueles que não estão sofrendo individualmente com as tragédias, isso nos afeta, porque nós estamos todos juntos nessa jornada. Então, eu quero agradecer muito à professora Keipranes pela solidariedade, pela fraternidade em compartilhar conosco aquilo que ela tem de melhor, que é a sua sabedoria. Isso demonstra o quanto a professora Keipranes se sente também parte desse contexto que nós estamos vivendo. Porque não existe bem maior, não existe tesouro maior do que a sabedoria. E, quando a gente se dispõe a compartilhar essa sabedoria, isso demonstra o nosso compromisso com o nosso semelhante. Então, professora Keipranes, muito obrigada por essa disponibilidade. E eu também quero cumprimentar o colega Leoberto, porque ele teve a ideia prontamente. quando a professora Keipranes já estava agendada para vir. E, diante dessa situação traumática que nós estamos vivendo, o colega Leoberto teve a ideia de pedir esse apoio à professora Keipranes, e ela prontamente atendeu. Então, nós estamos aqui, por esse motivo, felizes por termos essa possibilidade de ter esse apoio de uma pessoa que tem uma grande sabedoria e uma grande experiência para nos ajudar a enfrentar todas as nossas dificuldades e nos dar um alento para poder ajudar também aqueles que estão sofrendo neste momento. Então, que nós possamos ter um grande evento e aproveitar muito essa troca e essa solidariedade que a professora Keipranes está oferecendo para nós. Muito obrigada. Bom, eu quero agradecer ao José, que desenhou esse roteiro, por me dar a segunda chance. Eu não sou bom em cerimoniais, naturalmente me atrapalho nas saudações, mas, quando eu estou aqui, eu tenho aqui não a instituição da Júris, a instituição do Tribunal, agora o Marcelo nessa função bifronte de Secretaria de Educação, professor concursado, que é que sempre admirei, mas eu estou aqui a serviço. E é para fazer essa transição do cerimonial ao serviço que eu retomo a palavra, para dizer de como este evento acontece. não foi apenas uma ideia, mas uma necessidade. Nós estamos vivendo em nenhum momento mais veemente do que Porto Alegre alagada, do que o Vale do Taquari alagado, do que o Sul do Estado alagado, para nós nos defrontarmos com esse que, lamentavelmente, é o nosso novo normal. Particularmente, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão no entrechoque das correntes de ar frio que vêm do Sul com as regiões térmicas aquecidas dos trópicos do Equador. E aqui haverá de se repetir fenômenos como ciclones, chuvas extremas e secas. Lamentavelmente, esse é o prognóstico do relatório das Nações Unidas. E, lamentavelmente, esse não é um prognóstico que privilegia o Rio Grande do Sul, porque são fenômenos que nós temos visto. com mais de 20 mil mortos na Líbia. Não há muito, e cito esse exemplo pelo simbólico que ele traz no último verão, os desastres de São Sebastião no litoral paulista. E o simbólico disso é que ali ficou muito claro quem será mais afetado pelos desastres climáticos. As populações menos favorecidas. E não há, ao nosso alcance individual, possibilidade de mudar o curso daquilo que o planeta está nos devolvendo enquanto civilização. Nós podemos pressionar para que as políticas públicas se estabeleçam, que se faça controle de emissão de gases de efeito estufa, que se faça controle de desmatamento da Amazônia, que nós consigamos um índice zero, como o Brasil se comprometeu a reduzir o desmatamento. Nós podemos lutar pela redução do uso de combustíveis fósseis, nós podemos individualmente parar de comer carne, nós podemos cuidar da nossa pegada ambiental, mas pouco poderemos fazer para reverter esse quadro. E, nesse quadro do inevitável, nós temos que aprender a lidar com as circunstâncias, como esta que aqui se instala. E o encontro que hoje nós temos a bênção, pela coincidência e a generosidade da presença da Key com os seus ensinamentos, ele nasce exatamente do confronto com a dor das inundações do Vale do Taquari, onde o grupo de facilitadores passou a se reunir em torno dos sejusques de Lajado e de Encantado, que estarão aqui conosco, para auxiliar as suas comunidades. A partir desse grupo, com o apoio do Samuel, que integra o Médico Sem Fronteiras, com o apoio institucional do Judiciário, do Ministério Público, da Prefeitura, do programa maravilhoso que a Prefeitura de Lajado mantém, de práticas restaurativas, foi se constituindo esse espaço de aprendizagem. como aplicar as práticas restaurativas num contexto dramático, em que o sofrimento ainda está à flor da pele, em que as pessoas perderam tudo, em que uma sala de aula vai ser ocupada por alunos cujas famílias foram totalmente arrasadas, onde professores perderam familiares, onde as escolas não estão na linha de prioridade das atenções das políticas públicas, que vão cuidar imediatamente dos serviços de saúde e dos serviços de assistência, que é onde a defesa civil se desloca, quem cuida das escolas. Esse é o cuidado que está sendo feito pelos colegas da região do Vale do Itacoari, e esta circunstância que provocou a demanda de pensarmos juntos. fazemos círculos com cerimônia de abertura, com check-in, com valores, sem valores. Sabemos que os círculos são necessários e úteis, mas será esse já o momento de fazer? Quando é o momento próprio? Podemos flexibilizar ou não a metodologia? Para essas questões que se discutia no grupo, ao qual tive a honra de ser convidado a pensar junto, com o colega Débora, pela Raquel, pela equipe de lá, a professora Keipranes logo se dispôs a compartilhar e nos trouxe algumas reflexões e nós pensamos que um lugar para discutir esses ajustes técnicos, metodológicos de aprendizagem será o seminário de instrutores que teremos aqui a partir de hoje à tarde. Mas por que não antecipar e abrir esse convite? Porque esse é um aprendizado que todos nós precisamos fazer. Nós seremos chamados como socorristas, e não para depois de amanhã, para esse evento, para esses eventos. Então, logo, as pequenas intervenções aconteçam no Vale do Taquari, e talvez não tarde também, Marcelo, na região sul, nós teremos que organizar mutirões, porque um pequeno mutirão com 300 professores de Encantado, que será relatado aqui, ainda não tem a escala de fazer com os alunos desses 300 professores. e nós teremos que arregimentar mutirões de facilitadores. E nós precisamos de todos. E todos estão representados por vocês que comparecem aqui. Então, nós agradecemos profundamente a disponibilidade de vocês que estão aqui, daqueles que nos assistirão posteriormente, na gravação do vídeo que está sendo feito desse evento, e nós estamos aqui, prontos para entrar em serviço. Nós, na transição, então, da solenidade para o serviço, nós vamos agora devolver ao Josué, para que ele componha a mesa de trabalho, que é aquilo que realmente importa. Mais uma vez, com a gratidão a Key, a Fátima, a Uda, que se voluntariou para auxiliar na tradução, e aos colegas do Vale do Taquari, que estarão presentes aqui na mesa conosco. Muito obrigado. Convidamos as autoridades, então, para que ocupem a poltrona do auditório. E, dando início, então, ao seminário da manhã, nós, de imediato, convidamos, para que ocupe o palco, a professora Keipranes. Uma salva de palmas. Tradutora Fátima de Bastiani. Tradutora auxiliar, a juíza de direito, Uda Roberta Schwartz. Na representação, sejusquilagiado, a juíza de direito, Débora Marques. Também do sejusquilagiado, a facilitadora Raquel Cadori. E o promotor de justiça, doutor Sérgio Diefenbach. Aplausos. 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 Bom dia a todos. É uma honra estar aqui nesse lugar, mas não estou sozinha, estou representando todo o Vale do Taquari e todas as pessoas envolvidas nessa tragédia que fomos acometidos. e estou bem emocionada com isso, em fazer parte dessa mesa, já agradecendo todo o apoio que a gente teve das instituições, dos grupos, para a formação desse trabalho. Eu vou iniciar com uma frase, com uma frase não, com um parágrafo do Médicos Sem Fronteiras, que eles nos enviaram, logo em seguida de um vídeo, depois eu volto à fala. Médicos Sem Fronteiras é uma organização médico-humanitária que leva cuidados de saúde a populações em situações de emergência. O apoio e envolvimento de profissionais experientes em desastres facilitou a percepção do colapso no sistema e a necessidade de ajuda para a região do Vale do Taquari. Em nome da organização, posso garantir que gostaríamos muito de estar presente neste encontro. Por outro lado, nossa responsabilidade ética solicita a permanência das equipes em campo. Quem enviou foi a coordenadora do Médicos Sem Fronteiras, a Verônica Hertal. Vamos passar o vídeo. Olá, eu sou Alvaro Fália, psicólogo e atuo como gerente de atividade de saúde mental no Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteiras é uma organização médico-humanitária que atua em mais de 70 países, incluindo o Brasil. No Brasil, recentemente, nas Sessão Fronteiras, atuou em algumas energias socioambientais, no estado da Bahia, no estado do Rio de Janeiro e no estado do Recife. Mais recentemente, fomos convocados para avaliar, para estar presentes nos municípios da região do Vale do Taquari, no estado do Rio Grande do Sul. E lá, a gente identificou que parte da infraestrutura de saúde dos municípios da região do Vale do Taquari foi impactada e os trabalhadores passam a receber um fluxo de demanda de cuidado muito maior do que eles estão acostumados. Então, apesar de existir já uma estrutura estabelecida muito importante no restabelecimento dos setores, de infraestrutura e ações de saúde no âmbito geral, as ações de saúde mental vão necessitar de um apoio tanto no estabelecimento de estratégia quanto na execução dela. A gente já entende que num momento de pós-desastre, de pós-evento como esse, já existe uma leitura do que vai acontecer adiante. Então, existe uma fase em que acontece a emergência, existe uma fase que a gente vai chamar de uma fase de assimilação, que é um boom de demandas leves, moderadas, e depois desse período, de alguns meses, a gente vai ter uma prevalência de casos mais graves que vão precisar de cuidados e de assistência de fichos especializados. Então, é muito importante que a gente consiga dar suporte com uma estratégia bem organizada, dar suporte para os casos leves e moderados e que a gente consiga, em tempo, o mais rápido possível identificar casos graves que podem surgir da emergência. Então, nos municípios do Vale do Itacoari, a estratégia de Médicos Sem Fronteiras estabelecida, ela é um braço de promoção de saúde, porque a gente entende que agora é muito importante que a informação chegue às comunidades, que são um ponto crucial da estratégia, um ponto crucial da resposta que vai se estabelecer. Então, a gente está já com a equipe de promoção de saúde apoiando o trabalho dos abrigos e iniciando atividades também nas comunidades, sobretudo as comunidades da zona rural, da cidade. E a gente tem um outro braço que é de saúde mental com a equipe de psicólogos e uma pessoa que vai tratar essa estratégia. Na zona de saúde mental, a gente vai ter principalmente que a gente entende que tem três frentes que a gente precisa apoiar e que pode ser positivo para os municípios receberem esse tipo de apoio. A primeira frentes é apoiar na construção de uma estratégia e coordenação das atividades, que a nossa presença não esteja desarticulada do que o município está pensando e do que o município está planejando. O segundo ponto de atenção que a gente entende necessário nesse momento é uma estratégia focada no cuidado dos trabalhadores. Tanto espaços de acolhimento e cuidado para os trabalhadores como também fazer um pouco do trabalho junto. Cuidar do trabalhador, mas pegar um pouco do trabalho para fazer junto com ele. E a terceira linha, o terceiro ponto de atenção onde a gente vai focar nossas atividades são os treinamentos. Não agora, daqui a pouco, daqui a um mês, um pouco mais, a gente pensa que é possível iniciar um processo de formação e de treinamento dos trabalhadores da saúde, assistente social e lideranças comunitárias para que eles já estejam cientes e estejam prontos para entender quais as reações esperadas para os meses que se seguem e como responder a elas e também identificar que casos são casos que demandam com a necessidade de uma equipe de saúde ou uma equipe especializada de saúde. Então, a estratégia é um pouco por aí. Apoia a gestão, cuidado aos trabalhadores e uma estratégia de treinamento no físico de saúde mental e na promoção de saúde levar informação à comunidade para que eles também tenham já a cinta do que pode acontecer, que reações são esperadas após um agente como esse. Ainda palavras da Verônica. Ainda há muito para conversar, aguardando um momento mais oportuno para estabelecer um diálogo com vocês a fim de dividir o que sabemos sobre os desastres e como olhamos para ele. Rapidamente aqui, apresentado no vídeo a estratégia do Médicos Sem Fronteiras para a região do Vale do Itacoari, as nossas ações são pensadas de forma coletiva e respeitosa, pedindo permissão para atuar como apoio à rede local, ao município, ao Estado e à União. Não fazemos nada sozinhos. Neste momento, é fundamental apoiar o sistema local e se restabelecer levando cuidado em saúde mental aos trabalhadores da rede e às comunidades de forma responsável e cuidadosa. Muito obrigada pelo espaço de cuidado ofertado. Até breve, Verônica Eertal. Então, eu vou contar um pouquinho sobre como... Nem sei se eu me apresentei. Eu sou a Raquel, do Sejusk de Encantado e de Lajado. É uma honra estar aqui nessa mesa. Cumprimento todos aqui presentes. Como começou esse movimento, a gente estava bem na fase aguda ainda e nós fomos demandados pela secretária de Educação de Encantado para fazer um acolhimento dos professores. E o nosso desafio é hora agora, não é hora, porque na fase aguda tinha muito a ser feito, muito trabalho braçal, muita limpeza, acolhimento. mas como eles iriam iniciar as aulas no outro dia, a gente resolveu rapidamente, nós formamos um grupo em conjunto, a Kei participou, a Fátima, vários aqui presentes, várias instituições que nos auxiliaram, o Samuel, que não está conosco agora, mas teve um papel bem fundamental também. E nós alinhamos algumas estratégias para começar esses acolhimentos. Até eu participei segunda e terça aqui do evento da Kei e foi muito importante e ela colocou que estamos aprendendo juntos. E sim, estamos aprendendo juntos. Então, a gente vai passar um pouquinho do que a gente já experimentou e juntos a gente precisa construir um apoio para esses momentos, porque a gente acredita que os círculos são uma ferramenta muito potente de resposta coletiva para esses sofrimentos e para esses traumas. A gente vê que tem catástrofes em todo o mundo, a gente fica tocado, mas sempre que a gente tem vínculos, a gente é mais tocado. E é com esses vínculos que a gente precisa lidar. Então, o desafio também, quanto ao roteiro, como ia ser, então, a gente construiu junto e a gente teve o acolhimento da doutora Débora e o suporte no local, como a gente fez? A gente fez uma reunião com os facilitadores, buscou os facilitadores que iriam fazer esses acolhimentos iniciais, pensamos num mutirão para atender todos os professores na mesma escola, então, separamos em dois turnos, porque a quantidade era grande, não teríamos nem espaço e nem facilitadores suficientes, então, fizemos 150 pela manhã e 150 na parte da tarde. cuidados que a gente tomou com apoio foi nunca facilitar sozinho, porque, independente da experiência do facilitador, porque nestes círculos acontecem sentimentos, tem muita coisa que não acontece nos círculos normais e nós precisaríamos estar preparados para isso. A gente precisou também ter uma referência em saúde mental, porque a gente não sabia o que encontrar e as dores são muito grandes. Mesmo as pessoas que não foram diretamente atingidas, todos são atingidos com esse evento em função justamente dos vínculos. Aqui, na plateia, eu estou vendo pessoas que perderam seus espaços também, então, até escolas que iriam voltar, não tinham o prédio, então, a gente não tem como medir a dor. é um luto coletivo com o sofrimento, cada um na sua perspectiva e na medida do possível. E a gente, então, acredita que o Círculos funcionou, a gente tem essa experiência muito positiva como uma resposta coletiva para quê? Para fortalecer o grupo, para dar um espaço de respiro. Nós dividimos o roteiro em dois momentos. a gente chamou um momento de descompressão, porque eles não tinham, era muito trabalho braçal. Então, os professores não tiveram aquele momento de parar e sentir o que eles estavam fazendo. E foi bem importante. E depois, nós dividimos num momento de reconstrução de forças internas de resiliência e de esperança para que juntos a gente conseguisse passar por esse momento. Não quero me alongar, mas eu preciso dizer que a importância da gente... Foi bem importante também o treinamento que a gente teve com Médicos Sem Fronteiras, porque nós estávamos muito inseguros com o que a gente ia encontrar. Então, ter uma referência em saúde e um treinamento para a pós-catástrofe nos auxiliou. E juntos a gente tem feito isso e a gente vai precisar cada vez mais. Como o doutor Leoberto falou, a gente está fazendo o acolhimento dos professores, o acolhimento dos alunos. Tem uma escola em Lajeado, que eles têm uma filial em Roca Salles, e essa escola já tinha os facilitadores. E como isso foi diferente. Tem alunos, se eu não me engano, é do sexto, da primeira série, que perderam um colega e todos foram acolhidos com o círculo. Os retornos que a gente teve das mães que estavam ansiosas foram muito positivos. Então, a gente acredita muito na força dos círculos, a gente acredita na resiliência e momentos de esperança que a gente vai conseguir, mas a gente precisa respeitar o momento de cada um. sempre fortalecer muito a questão da voluntariedade, porque talvez as pessoas que vão sentar não estão no momento de falar. Então, como a gente tem feito a organização, conforme a demanda, a gente chama os facilitadores, faz uma reunião prévia para quem ainda não facilitou esses primeiros círculos e a gente faz um alinhamento e um fortalecimento. E assim a gente vai aprendendo. Então, eu agradeço muito o apoio das instituições, das pessoas que ficaram conosco e que vão continuar conosco. E eu faço um apelo, a gente vai precisar muito de facilitadores para fazer mutirões. E contamos com todos vocês. Muito obrigado. Eu passo para a doutora Débora. Conseguem me ouvir? meu nome é Débora, então, eu sou juíza em Lajado, eu já fui juíza em Encantado, já fui juíza em Estrela. São todas as regiões que foram muito atingidas por essa enchente. Nós sempre tivemos enchentes, então, isso não é algo novo para nós. Porque é novo e a gente perder gente, pessoas perderem tudo, pessoas ficarem numa situação de aguardar resgate, pessoas que viram os seus próximos falecendo na sua frente. Então, a situação que a gente tem hoje é totalmente diferente do que nós tínhamos. Nós somos um vale, um vale muito produtivo que foi atingido por uma tragédia, por uma catástrofe. tanto que a gente hoje tem municípios que vão ter que recomeçar mesmo. Nós tivemos um município que ficou sem supermercado, um que ficou sem hospital, sem farmácia, porque as pessoas estavam precisando de tudo, de absolutamente tudo. Então, a gente pensou em como ajudar essas pessoas e os círculos pareciam uma boa ideia, não é, Raquel? Porque, nesse momento em que as pessoas precisam de tudo, a gente tem que pensar que a gente tem que dar a nossa parte. É fundamental que cada um dê a sua parte, mas também a gente tem que ter um cuidado, e esse era o nosso grande receio, de não atrapalhar. A gente tem o primeiro momento da tragédia, que é um momento em que a gente tem que colocar as pessoas em lugar de segurança, com comida, encontrando as pessoas delas, encontrar a sua família, ter seus filhos, estar acolhido. Aí sim, a gente pode pensar em círculos. Isso era uma angústia que a gente tinha, porque a gente queria ajudar, mas eu acho que nas tragédias nós sempre temos que pensar em primeiro não atrapalhar. nós não podemos criar mais crise além da crise. Nós não podemos criar demandas, porque as demandas já são muito grandes. E esse foi o nosso cuidado. Então, a gente conseguiu através do Samuel, o Samuel, para vocês entenderem, ele é do Médico Sem Fronteiras, ele esteve conosco, ele fazia círculos, um ajado, e agora ele voltou, foi para a Holanda, agora a gente está olhando, eu acho, e depois para Moçambique, ele assume uma missão em Moçambique, mas ele nos auxiliou muito. E aqui eu quero fazer um agradecimento à professora Kay, que atendeu o Samuel e que acabou conseguindo, e que nós conseguimos ficar um pouco mais tranquilos do que nós estávamos fazendo. Porque, no meio da tragédia, quando a gente está no meio da tragédia, a gente não consegue nem saber direito, aonde a gente vai ajudar e aonde a gente vai atrapalhar. Talvez esse fosse o nosso maior dilema. Não era nem a nossa boa vontade de ajudar, era como a gente deu a ajudar e o que iria ajudar. Então, eu agradeço à professora Kay que se disponibilizou a nos ajudar, diminuir a nossa grande angústia do que nós poderíamos fazer e do que nós não deveríamos fazer. Agradeço ao Marcelo, eu vou aproveitar hoje e vou agradecer todo mundo. vou agradecer ao Marcelo, ao Leoberto, que se dispuseram, o embargador Leoberto, que se dispuseram a nos ajudar. A Marisa, a nossa secretária do Sejus, a Raquel, porque, assim, todos foram incansados. Nós fizemos uma rodada, foram feitos os círculos encantados, eu acho que foi naquele dia. E aí, a gente tinha uma reunião para verificar como é que foi a reunião, como é que foram nos nossos círculos. E a reunião durou duas horas, porque ninguém queria mais sair dali, porque tinha funcionado. Eu quero fazer um agradecimento também ao Álvaro, do Médico Sem Fronteira, esse que postou o vídeo, porque ele se dispôs a ir lá e nos ensinar um pouco sobre tragédia, sobre as fases das tragédias, sobre o que dava para fazer e o que não dava para fazer nessa época. Isso tudo permitiu que a gente se sentisse mais segura, um pouco menos inseguro, talvez, que estávamos indo por um bom caminho. E eu tenho que fazer também um agradecimento aos nossos facilitadores. Porque eles, para vocês terem uma ideia, a gente fez uma reunião, não é, Raquel? Num dia, aí no outro dia, o Encantado pediu para fazerem um círculo porque os professores iriam começar a dar aula. Aí a Raquel disse que ia fazer. Não é, Raquel? Eu disse assim, não, nós vamos contigo, tudo bem, vamos lá. Porque a minha ideia era a gente esperar ter essas informações que a gente, no momento, não entende direito quais são as fases da tragédia. E isso é algo que a gente vai ter que aprender. Porque eu acho que as tragédias, infelizmente, vão continuar acontecendo. Aconteceu hoje no Vale do Itacoari, e pode ser que amanhã aconteça em uma outra reunião. E a gente precisa entender isso. Qual é o momento que o círculo vai começar? Isso nós vamos ouvir hoje. A professora, vamos tentar entender um pouco melhor o que nós precisamos fazer. Mas a verdade é que a nossa experiência até agora tem sido positiva. Nós temos esses cuidados. A gente não realiza círculo sem um apoio psicológico. Nós sempre temos feito isso. com esse apoio psicológico. Então, nossos círculos vão lá. Se alguém tiver alguma crise, eles têm um suporte. Nós estamos fazendo nas escolas em Encantado. A gente fez com uns 300 professores de Encantado. Nós fizemos em várias escolas estaduais. Rocasales, que é uma cidade que foi bem atingida. Já recebeu os círculos. Os professores já receberam os círculos. E vejam a importância. Encantado, muitos professores disseram que não deu tempo de parar para pensar. E como é importante que eles tiveram esse momento antes de receberem esses alunos que também não tiveram tempo para parar para pensar. porque estamos todos nós no mesmo barco lá. Estamos todos nós administrando. Cada dia se administra alguma coisa. Lajado, o Sejusque não precisou por enquanto, porque Lajado tem uma estrutura muito boa de círculos. Lajado já tem as escolas restaurativas, as comunidades são restaurativas em Lajado. E tem um elevado número de facilitadores formados no próprio município. mas os outros municípios que foram os mais atingidos, a grande parte deles não tem nenhum apoio. E é importante a gente pensar que os professores talvez sejam o nosso primeiro olhar. Porque, como o Álvaro disse, olha, numa situação de tragédia, as prioridades serão a saúde, por razões óbvias, e toda essa parte de assistência social, então essas pessoas são cuidadas numa tragédia, porque elas estão mais dispostas, são elas que recebem, mas os professores que recebem toda a demanda dos alunos. Então, que bom que nós temos círculos para poder apoiá-los, porque eles estão recebendo algum atendimento. Uma outra, eu já vou também encerrar, porque eu acho que nós queremos ouvir a professora, não o meu relato aqui, mas uma outra coisa que eu fiz nos círculos, e eu acho que isso é bem importante também, é deixar com que todos fiquem à vontade para participar do círculo. Nós fizemos uma reunião com os professores antes de iniciar o círculo, e eu disse, só vai para o círculo quem quiser ir para o círculo. quem não se sentir em condições não vai. E aqui não é lugar de julgamento. Cada um vai fazer do jeito que consegue fazer. E se alguém dentro do círculo ficar em silêncio, permanecer em silêncio, também é, deve ser respeitado, por quê? Porque é o que ele pode dar naquele momento. E eu acho que isso é muito importante a gente deixar claro antes de iniciar o círculo, para todos. Porque, às vezes, alguém não quer ir para o círculo e todo mundo fica olhando e a pessoa vai. Então, assim, eu acho que isso é bem importante. Nesses momentos de tragédia, a gente respeitar o tempo deles. E a orientação que foi passada para todos os facilitadores nossos é essa. Antes mesmo de iniciar o círculo, deixar à vontade para que vá para o círculo quem quiser ir, nós não sabemos quais são as demandas das pessoas que estão ali. Numa tragédia, às vezes, eu posso nem ser o mais afetado economicamente, eu posso não ter o meu filho, não posso não perder o meu filho, mas pode ser que eu seja um dos mais afetados por outras razões. As pessoas têm gatilhos, às vezes, e isso pode provocar uma situação de estresse muito grande. e aí eu volto para aquela ideia inicial nossa. Nós não podemos piorar a situação das pessoas. Nós não podemos criar mais crise e mais demanda para aqueles que já estão atendendo as urgências. Por enquanto, aparentemente, não criamos mais situações de crise. Ajudamos as pessoas. As pessoas têm saído muito agradecidas dos círculos. Justamente por isso, por ter um momento para respirar, eu acho, no meio dessa situação toda. Então, não sei se acertamos, se erramos, mas nós estamos fazendo a nossa parte. O Vale precisa, precisa de nós e precisa de vocês também. Nós vamos ter que voltar para essas escolas. O nosso número de facilitadores é limitado. São pessoas que trabalham, a gente sabe que é voluntário esse trabalho. Então, também, nós não vamos conseguir com os nossos facilitadores tudo o que nós precisamos. Se vocês puderem, eu passo aqui o mesmo apelo que a Raquel. Se vocês puderem nos auxiliar para que depois, futuramente, a gente possa atender esses alunos, que a gente possa voltar para essas escolas, será de grande valia para nós. agradeço a atenção de todos. De novo, agradeço a Raquel, ao Marcelo, ao Leoberto, mas, principalmente, agradeço aos nossos facilitadores e à Marisa. muito obrigada. Só complementando, que eu esqueci, doutora Débora, o que a gente está fazendo também nesses acolhimentos. A gente está fazendo breves relatórios com feedbacks para a gente ter esse material, coletando dados mesmo para ver o que funcionou ou o que não funcionou, porque a gente está aprendendo juntos, e a gente cada vez vai precisar mais disso. e, enquanto cidadã, eu preciso dizer também que aconteceu muita coisa boa também, mas, principalmente, a solidariedade das pessoas, o voluntariado, isso fez uma diferença tremenda. Agora eu passo para o doutor Sérgio. Minha nossa, gente, esse seminário não é pago, não é, Leoberto? As pessoas pagaram para vir aqui ou não? Ufa! Senão ia dar problema no consumidor, porque teriam pago para eu vir aqui e todos nós estamos falando aqui antes da noite. Já é um alívio. Gente, eu pedi, sinceramente, eu pedi um espacinho só para falar hoje aqui. Hoje eu não viria para Porto Alegre, eu estou com uma série de outras demandas que tem link com isso, mas, às seis da manhã, eu disse para minha esposa que eu vou a Porto Alegre porque o meu coração me puxa para lá. E eu vim para cá movido somente pelo coração, porque talvez eu estivesse precisando de vocês. Cada qual de nós tem uma carga do que está fazendo. E eu tive a circunstância, tenho a circunstância de estar na promotoria regional ambiental, que, depois do dia da tragédia, passou a ser uma promotoria regional urbano ambiental, com atribuições simples, como de resolver o problema do Rio Taquari e das cidades com o Rio Taquari. Só isso. Neste momento. Então, nós somos puxados para todos os lados. Eu preciso relatar que o puxão que eu tomei e que mais me chocou foi no dia do pós-enchente. Nós estávamos fazendo um círculo dentro do presídio naquele dia. E saímos de lá e vimos que a tragédia ia aumentar. E fomos até o pavilhão, onde já havia famílias acolhidas, casualmente muitos conhecidos. e quando o representante da Defesa Civil me chamou para um canto e disse que precisamos da sua ajuda. Achei que fosse algo simples. Eu disse o que é. Nós precisamos de caminhão frigorífico, porque precisamos guardar corpos. E ali iniciou uma correnteza de demandas infindáveis e de toda a ordem. Nós tivemos que movimentar alguns empresários e usamos três caminhões. Não porque eles lotavam, mas porque uns tinham que vir para o IGP, outros tinham que voltar, uns estavam em Mussum, não tinham acesso, tinha que transportar de helicóptero o corpo para o outro lado da ponte para colocar dentro do frigorífico para aguardar até o dia seguinte. E por aí as coisas foram. E, nesse tempo, eu não consegui mais aquecer o coração. Nós vamos nos embrutecendo junto com outras demandas. E eu me senti na obrigação de vir aqui agradecer profundamente a existência de cada um de vocês. Mas de cada um mesmo. Da pessoa, Débora, que, num momento, lançou no grupo precisamos fazer círculos. Da pessoa, Raquel, que cresceu muito nesse espaço. E das pessoas todas anônimas que, talvez não tendo força muscular para carregar pedra e para derrubar barro, foram para os espaços emprestar paz. porque havia pessoas, acreditem, que chegaram aos locais dizendo que queriam apenas um abraço. eu venho dizer a vocês que não tenham medo do erro. O que vocês estão fazendo, o que estiverem fazendo, possivelmente, será menos errado do que o não fazer. e que nós vamos precisar estar juntos muito. Porque saio daqui hoje à tarde, vou em reunião com dois prefeitos que estão com as demandas de construção de casas temporárias. As casas temporárias terão 18 metros quadrados, colocadas em terrenos de 5 metros de frente. O meu medo e a minha missão é que nós não criemos guetos negativados, carimbados, acusados e cuidados pela polícia ou pelo tráfico. Então, a missão não é pequena. porque são famílias que já precisavam acolhimento. São famílias que já estavam fracas. São famílias que já tinham cinco filhos. São famílias que já estão com criança no colo. E o que eles terão pela frente vai depender muito de como nós nos relacionarmos com essas pessoas que precisam. São comunidades que se desmancharam. E são comunidades que irão se formar. E esta formação dessas novas comunidades talvez sejam o alvo da nossa preocupação nos próximos anos. porque nós precisamos comunidades seguras que tenham segurança e cuidado. Não é o normal no nosso país. O nosso normal é de que criemos comunidades inseguras, sem segurança e sem cuidado. Exemplos desses afloram em tragédias diárias aos nossos lados. Em Lagiado, nós temos dois condomínios populares. 400 famílias colocadas e empilhadas em andares precisando de segurança e cuidado. Isto já no seco. Então, essa tarefa nós vamos ter que dividir juntos. Nós vamos ter que estar juntos. Nós vamos ter que estar mais fortes e vamos ter que estar mais numerosos. Porque nós nos precisamos. Nós precisamos nos ouvir. Nós precisamos nos acolher. E nós precisamos convencer os gestores de que isso também é importante. Essa tem sido, talvez, a minha grande dificuldade nesses dias e que faço desde o dia que assumi essa função. Entenderem que as pessoas são importantes para as pessoas. Gente, obrigado demais por vocês existirem nesse momento. Ele é um momento de fortalecimento para nós. Sairemos mais fortes, com cicatrizes, com dores, com histórias, mas sairemos mais fortes e estaremos juntos. Muito obrigado. Agora a nossa querida Kay. de fato, que é um momento que nós somos mais fortes. a gente mais fortes. Eu tive muitas emoções hoje de manhã. Alegria e dor. Alegria e dor vêm juntas na vida. A minha conexão com o Bajado, mais forte, veio com o Samuel. E a única razão de eu ter me conectado com o Samuel foi devido à pandemia. A minha conexão com o Bajado, mais forte, veio com o Samuel. E aí, o Samuel, como ele fala em inglês, ele conseguiu se inscrever para participar de um curso avançado que eu dei online. E aí, eu conheci o Samuel online e comecei a dar meu apoio a ele online também, para o trabalho que ele estava realizando dentro da prisão em Lajado. E aí, veio o desastre. E aí, o Samuel me chamou e perguntou, podemos usar os círculos nessa situação? Eu não tenho nenhuma experiência direta numa situação extrema como essa. Mas o meu coração disse, com toda certeza, isso traria esperança. E a coisa foi se desenvolvendo e surgiu a oportunidade de fazer círculos com professores em Encantado. E eu tive consciência de que a possibilidade de oferecer isso foi porque houve um trabalho anterior muito grande e muito forte nessa região. E isso começou em 2010, quando o Leoberto me trouxe para o Rio Grande do Sul. E, cada vez que eu volto, desde 2010, eu vejo que essa capacidade, essa força de preparar pessoas para fazerem círculos vem crescendo muito. Nós precisamos de ainda mais gente preparada para poder atender a todas as necessidades que vão surgindo. Mas ter gente preparada para sentar em círculo e atender 300 pessoas é fantástico. Eu sei de pequenos programas para responder a dificuldades extremas em círculo. Mas eu não tenho notícias de nada desse tamanho do que vocês fizeram em Lajeado. E nós estamos criando isso, de como fazer isso, à medida que nós vamos avançando. Nós não temos um modelo para seguir. Todos estão aprendendo, e eu estou aprendendo com essa experiência de vocês. Estou aprendendo junto. E eu tenho certeza absoluta de que os círculos podem fazer a diferença para o futuro. Porque nós podemos prevenir o isolamento que causa a deterioração dos relacionamentos da comunidade. E nas vidas dos indivíduos. E nas vidas dos indivíduos. Esse é um programa de prevenção de doença mental fantástico. Então, eu estou muito emocionada por estar aqui, nessa hora, com vocês. E de conhecer pessoalmente as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho. É uma grande honra para mim. É uma grande honra para mim. O quanto importante é que a gente tenha uma estratégia para lidar com essa impotência, com esse desempoderamento das pessoas. Então, existe a impotência sofrida pelas pessoas que foram diretamente impactadas pelo desastre. Mas também o sentimento de impotência pelas pessoas que estão próximas a essas que foram afetadas mais duramente. Pelas pessoas que sentem algum tipo de responsabilidade pelo bem-estar de quem sofreu. E nós nos sentimos desempoderados porque nós achamos que nesse... que pela grandeza do que aconteceu, pelo impacto do que aconteceu na vida de cada um, que nós não vamos conseguir fazer a diferença nesse desastre todo. Mas você descreveu, você descreveu que havia algo a se fazer. E é importantíssimo que para nós conseguirmos... Podemos nos mantermos com esperança que a gente não se sinta impotente. A sensação de impotência drena a nossa... suga a nossa energia. E quando nós nos juntamos, nós podemos criar exiliência. É importante, enfim... Obrigada, Brasil. ...e a opção de impotência opção das mulheres. E a resiliência é o oposto da sensação de impotência. É importante. Então, nós contra-atacamos essa sensação de impotência. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas ideias que me foram surgindo a partir de pensar sobre resiliência. Então, para trabalhar nossa resiliência em contexto de violência continuada, o que eu trago aqui para quem eu escrevi esse texto não é a mesma situação que vocês estão sofrendo aqui no Vale. Então, eu acho que nós podemos falar aqui sobre a violência da natureza. Mas é uma situação, eu escrevi isso por causa de uma situação de ameaça continuada. Ou de um trauma continuado, porque aquilo que causou o trauma continua presente, continua pronto para causar mais. Para quem estava aqui comigo ontem, vocês já ouviram isso? Então, tem muita gente que não estava conosco ontem, então, eu vou trazer isso de novo. E quem já ouviu, que bom ouvir de novo, não é? Só antes de eu traduzir, eu peço que desligue esse flash. Eu tenho o princípio de catarata, então, a luz me dói. Aí eu peço a compreensão e peço desculpa por ter me dito. Então, o que me foi pedido para falar sobre o assunto de resiliência foi para a situação no México, em que existe uma violência continuada causada por pessoas que desaparecem na família ou por problemas políticos ou pelo caso de drogas, do tráfico de drogas. E isso foi durante a pandemia que me solicitaram isso. E eu lembrei que, no verão de 2018, verão para mim, nos Estados Unidos, em 2018, eu estava no Brasil. E aí, uma colega da América Central me chamou, me ligou. E aí, nós conversamos de como poderia se oferecer apoio a uma organização não governamental que trabalhava em Manágua. A Nicarágua estava passando por um momento de muita violência interna, e as pessoas se sentiam aterrorizadas de saírem de suas casas e chegarem até o trabalho. Elas tinham medo de sair de casa e chegar na rua. Então, essa organização estava me dizendo que as pessoas chegavam até o trabalho, mas que elas simplesmente não conseguiam focar nas tarefas que elas tinham à frente. Elas tinham feito a capacitação em círculos e queriam saber de mim se os círculos poderiam ajudar nessa situação. No transcorrer da nossa conversa, nós pensamos juntas e eu sugeri que os círculos de check-in fossem realizados a cada manhã, na chegada dos trabalhadores. E aí, eles poderiam libertar, liberar essa sensação, essa tensão que traziam no corpo de ter conseguido chegar até o trabalho. E aí, eu não tive mais contato com eles durante um ano inteiro. Mas, para falar de outra coisa, eu fiz contato com o diretor dessa organização um ano mais tarde. E essa era uma diretora, ela me disse que nós fomos uma das únicas organizações que conseguiram desenvolver um trabalho durante esse período horrível. E ela acreditava que foi o uso dos círculos que tornou possível que esses funcionários conseguissem desempenhar o seu trabalho. E, para mim, isso foi um aprendizado. Então, na situação de violência imprevisível nas suas vidas, no dia a dia, e violência que continuaria... Eles conseguiram chegar ao trabalho e fazer as tarefas que tinham para fazer, que era também de ajudar os outros. E isso, para mim, é uma emoção profunda que eu sinto. Que nós, como seres humanos, nós temos a capacidade de acolher uns aos outros e de apoiar uns aos outros. Nas circunstâncias mais difíceis. E de maneiras que nos permite usarmos os nossos talentos individuais. Se você não consegue carregar caixas pesadas, você consegue abraçar. De certa forma, isso é muito simples, mas não é fácil. É simples, no sentido de que nós temos isso dentro de nós. Porque nós não temos a capacidade de acolher uns aos outros. Não requer uma educação sofisticada ou uma estrutura cara. Para mim, isso é uma capacidade natural do ser humano. Nós somos criaturas relacionais. E nós evoluímos por meio desses relacionamentos. Nós sobrevivemos a tempos terríveis coletivamente. Nós sobrevivemos em relacionamentos ou por causa dos relacionamentos. Mas nem todos os relacionamentos são saudáveis. E nem todo o coletivo serve o bem comum. Serve o bem comum. Então, os círculos nos ajudam a criar o tipo de relacionamento que nos permite sobreviver com dignidade. com esperança no futuro. E com compaixão pelas pessoas que não fazem parte do nosso coletivo. O ritual das cerimônias de abertura e de encerramento. O ritmo mais lento dado pelo objeto da palavra. A reflexão intencional sobre os valores, a respeito dos valores. Todos esses elementos do processo circular. nos ajudam a fazer um movimento para sair da parte reativa do nosso cérebro. Para o córtex frontal do nosso cérebro. E a partir desse acesso ao córtex frontal, nós nos tornamos mais conscientes. De como os nossos sentimentos estão impactando no nosso comportamento. Nós estamos mais conscientes das necessidades e dos sentimentos dos outros. Nós podemos observar os nossos impulsos automáticos. E fazer a escolha. Vamos seguir esses impulsos ou não. Acessando o nosso córtex frontal. Nós temos uma capacidade aumentada de empatia para conosco. E empatia para com os outros. A partir dessa parte do cérebro, nós temos mais criatividade para dar resposta aos conflitos, às situações difíceis. Eu sempre escutei essa ideia de que as pessoas respondem à violência ou ao trauma. com fight, flight, or freeze. Com fight, flight, or freeze. A lutar, fugir ou congelar. E alguns anos atrás, uma amiga minha acrescentou flock. Flock é reunir-se em bando. Então, uma das respostas, mais uma resposta do ser humano quando existe ameaça, é se juntar. É se sentindo. É buscar a segurança dentro do coletivo. e em trabalhar juntos. E dando apoio uns aos outros. Se você não tem o poder de parar o trauma, e você não tem a oportunidade de fugir, um profundo sentimento de impotência pode ser o resultado disso, quando você não tem essas opções. Juntar-se, formar o bando, pode combater essa sensação de impotência. A impotência, o sentimento de impotência é o oposto de resiliência. O círculo nos ajuda a transcender esse sentimento de impotência. Porque, no coletivo, todos têm a capacidade de ajudar uns aos outros. E isso é importante. Nós não nos sentimos tão impotentes quando nós percebemos que a nossa presença importa para alguém, é importante para alguém. Que a nossa presença contribui para a sensação de se sentir cuidado. E, no círculo, nós temos a reciprocidade da nossa presença frente um, frente ao outro. A sua presença me dá apoio e a minha presença dá apoio a você. Pelo simples fato de estarmos juntos. Fazendo abertura e encerramento juntos. E passando o objeto da palavra que vai nos entretecendo como coletivo. A resiliência coletiva nutre a resiliência individual. E a resiliência individual alimenta a resiliência no coletivo. A resiliência é a... É a habilidade de nós passarmos por momentos de violência ou de ameaças muito fortes. Com uma sensação de que eu consigo fazer alguma coisa. Uma mentalidade de aprendizagem. Aprendizagem. E de esperança no futuro. Isso é resiliência. Ao mesmo tempo em que a gente reconhece os desafios que estamos passando. Então, resiliência não é fazer de conta que coisas ruins acontecem. É a habilidade de encarar essas coisas e ainda assim sentir esperança. E o círculo promove essa atitude. Falar a verdade a respeito do dano. Ou das dificuldades. Ou das dificuldades. E, mesmo assim, sentir esperança. E mesmo em face dessa verdade. Então, a missão que eu fizia o momento, a palavra dessa atitude, a palavra da atitude. Aí eu decidi olhar o que a sociedade de psicologia americana tinha a dizer, a respeito de resiliência. E aí, no website deles, eles identificaram quatro estratégias para construir resiliência. Primeira, construa suas conexões. Segundo, preocupe-se com o bem-estar de todos. Terceiro, encontre seu objetivo, ajude os outros. Quatro, tenha pensamentos saudáveis. Com o bem-estar de todos. Parece círculo ou não? Construa conexões. Isso acontece em círculo o tempo todo. Próximo. Promover o bem-estar. isso é uma parte orgânica daquilo que acontece no círculo encontre um propósito ajude os outros isso está implícito basicamente quando se fala em círculo e abrace pensamentos saudáveis então vocês sabem de um jeito melhor de abraçar de acolher pensamentos saudáveis mais do que quando a gente faz uma rodada de valores então tem um alinhamento muito grande nessas estratégias para construir resiliência e o que acontece no círculo então eu escrevi isso sobre isso um tempo e eu tenho que dizer que agora eu entendo isso num nível mais profundo quando eu penso em crise numa escala como nessa que aconteceu aqui particularmente em torno dessa ideia das pessoas estarem se sentindo impotentes e o dano que isso causa em nós individualmente e coletivamente e até que grau até que ponto o círculo consegue equilibrar essa sensação de impotência porque essa crise que está acontecendo agora essas crises que acontecem por todo mundo e que vão continuar acontecendo elas vão continuar surgindo e nós vamos ter que ficar cada vez melhores para contra-atacar essa sensação de impotência e isso significa que nós precisamos principalmente nos juntar nós não podemos fazer isso sozinhos então eu fico muito feliz que nós construímos essa capacidade de fazer círculos e estamos fortes o suficiente para agora pensar em como aplicá-lo nessa situação e eu não eu acho que não é não foi uma coincidência de eu estar aqui quando isso aconteceu nessa escala porque a assimilação do círculo no Brasil é maior do que em qualquer outro país que eu conheço eu acho que a experiência do Brasil com os círculos pode inspirar o mundo todo pode ser uma inspiração para o mundo todo e eu estou profundamente agradecida as pessoas da linha de frente que conseguiram levar o círculo para essas situações eu apreciei muito também as suas palavras a sua menção ao silêncio então para mim é fundamental que a gente siga por um caminho certo correto os círculos tem muito mais a ver com ouvir do que falar e para mim estar presente é participação para mim eu fico muito tranquila se você nunca disser uma palavra enquanto estiver no círculo mas a partir das suas palavras eu tive um novo entendimento de por que isso é tão importante e quando nós vamos capacitar as pessoas para dar resposta a um desastre nós precisamos enfatizar muito isso nós temos que tomar muito cuidado para que nós não estejamos pressionando as pessoas a falar mesmo sem querer mesmo às vezes sem querer pela nossa atitude a gente pode estar escuta porque às vezes facilitadores com a melhor das intenções dizem assim eu vou passar o objeto de novo para que alguém que não tenha se manifestado tenha uma nova chance de se manifestar isso sugere as pessoas que elas têm que falar então nós temos que ter muito cuidado para não estar mandando mensagens que a gente não tinha intenção de mandar e pode ser também que essas pessoas precisem de mais tempo até se sentir à vontade para expressar alguma coisa verbalmente então você pode falar no início da rodada você diz eu vou passar e você diz o que você gostaria de propor qual é a pergunta então você diz se o objeto da palavra chegar até você cedo demais e você não está pronto para falar você pode passar a vez e pedir para retornar a você no final então eu não faço uma segunda rodada a menos que alguém tenha pedido para falar e é muito importante que a gente aumente essa conscientização de permitir que as pessoas não se expressem verbalmente as palavras não são a única maneira de nos comunicarmos e você pode convidar as pessoas para segurarem segurarem o objeto da palavra pelo tempo que elas precisarem pode ajudar a pessoa a estar em contato com os seus próprios sentimentos enquanto ela tem esse tempo com o objeto da palavra e mesmo assim não precisam dizer nada ó a outra coisa que me veio à mente à medida que eu vinha escutando vocês a importância de incorporar algum movimento físico nesse tipo de círculo então tem muita coisa sendo feita saindo agora sobre a conexão mente e corpo e das maneiras como o trauma pode ficar preso ao nível celular no corpo eu não tenho muito conhecimento a respeito disso mas eu acho que nós podemos procurar gente que tenha mais conhecimento para nos ajudar a achar maneiras de liberar esse estresse que está preso por causa de trauma com movimentos físicos e nós estamos num estágio de aprendizagem para pensar em que ponto da tragédia nós podemos começar a usar o círculo então para mim eu entendo e faz sentido para mim que no primeiro momento as necessidades mais básicas de alimentação e de abrigo sejam atendidas primeiro mas a necessidade de conexão e de estar em comunidade aparece muito rápido depois dessas necessidades atendidas e eu sempre digo que a importância dessa presença ser voluntária para que a gente nunca coloque pressão nas pessoas para que elas participem e as pessoas tem uma linha de tempo diferente umas das outras mas o que a gente busca é estar à disposição rápido depois de um evento traumático desses e isso torna ainda mais importante nós prepararmos pessoas ao nível da comunidade para trabalharem também nós queremos facilitadores em cada bairro em cada comunidade nós queremos que famílias saibam como fazer círculo em família para que eles possam acessar esse caminho para chegar à resiliência de uma maneira rápida essa visão é uma visão lá na frente mas no ponto em que nós chegamos lá em 2010 parecia uma coisa nossa isso vai ser lá que já estamos aqui nós andamos nós fizemos uma caminhada e chegamos muito longe já vocês me fazem chorar como eu estou traduzindo eu tenho que chorar junto estamos juntas desculpando o A Fátima está me lembrando de outra coisa que nós podemos compartilhar com vocês. Eu aprendi isso com um livro cujo título é The Fourfold Way, que pode ser traduzido mais ou menos às quatro etapas, o caminho de quatro etapas. Então, ela fala dos quatro, pode se traduzir como os quatro olhos da cura. Olhos, não os olhos, mas... Então, esses quatro olhos essenciais são cantar, dançar, percussão e contar histórias. E você vai trazer esses quatro olhos essenciais dependendo da linha de tempo onde você está no desastre. Se as pessoas ainda estão emocionalmente desreguladas, pode ser que dança não seja tão interessante de se fazer nesse ponto. Mas você pode fazer percussão. Fazer percussão é uma maneira das pessoas liberarem fisicamente atenção à dor. É a maneira que nós podemos nos expressar sem palavras. Então, pensando em usar esses olhos, você sempre tem que pensar em que estágio as pessoas estão nessa caminhada. Então, à medida que as pessoas vão avançando nesse caminho e estão mais longe do evento em si, você pode trazer mais dança também. Só que pode ser que eu esteja errada. Mas esses quatro elementos são coisas que nós podemos incorporar aos círculos de maneiras muito legais. E é claro que a contação de histórias está no coração do círculo, está no centro do círculo. Então, fizemos uma conferência aqui rapidinha e quem tiver perguntas, levante a mão, a gente, alguém pode levar o microfone até a pessoa que quiser perguntar alguma coisa. E aí 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 Bom dia. Bom dia, boa tarde. Eu só fiquei pensando que eu gostaria de saber melhor sobre este livro, sobre essa leitura que a Kay mencionou agora. Talvez o autor para a gente procurar. Obrigada. A autora é A-R-I-A-N, Ariane Angelus. Ariane Angelus, Ariane Angelus. A-N-G-E-L-U-S. A Angelis. Entende? A-R-I-A-N, Ariane Angelus ou Angelus. Próxima pergunta. Olá, bom dia. Estou participando aqui junto com o grupo de Parobé. Estamos muito felizes, muito satisfeitos em estar aqui. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e pedir que a Kay nos falasse um pouco sobre o processo de autossupervisão. bem. E... Fátima, eu posso esclarecer um pouco mais a minha pergunta? Não, não, não. A gente só está pensando na melhor maneira. E nós gostaríamos que o pessoal de Lajeado, que já está fazendo isso, falasse um pouquinho. Obrigado. 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 Nós também fizemos um roteiro básico que todos os facilitadores seguem. A gente entendeu que era importante ter esse roteiro e seguir para que cada um criasse um círculo do seu modo. Então, a gente faz assim, a gente criou esse roteiro, depois dos encontros, a gente faz essas reuniões que a Raquel falou. Quem ainda não fez círculo e tem algum círculo para fazer nessas condições de atendimento dessa tragédia? A gente marca uma outra reunião prévia. Desculpe. Não. A gente faz... Então, como é que nós fizemos? Nós fizemos uma reunião, estabelecemos um roteiro básico e instruímos os nossos facilitadores para isso. Se vier algum facilitador que ainda não fez esses círculos, é feita uma nova reunião com o apoio da Raquel, que transmite para esse facilitador qual é o roteiro que estamos seguindo. E, depois dos círculos, nós também temos feito essas reuniões, Raquel, para verificar qual foi o impacto deles, porque a gente tem uma preocupação muito grande em não causar mais danos. Essa é a nossa ideia. Então, nós precisamos saber como é que as pessoas estão saindo do círculo. E isso a gente também conversa, ou se não conseguimos conversar até pelo WhatsApp, é dado retorno para que a gente possa monitorar isso. Não sei se era essa a dúvida, mas é assim que temos feito. Eu não sei se a pergunta tem a ver com uma auto-supervisão individual ou em grupo. não sei se é bem isso, porque em psicólogos, por exemplo, psicólogos têm essa auto-supervisão. O que vocês falaram elucidou, sim, algumas questões, foi bem importante, agradeço. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, desejo aproveitar a oportunidade para ouvir as palavras da Kay acerca da importância e para fortalecer em mim e nos meus colegas a importância da auto-supervisão, porque esse silêncio que a Kay enfatiza e que nós precisamos aprender a respeitar e compreender como uma comunicação, ele também é uma conquista para nós facilitadores. e isso só acontece a partir do momento em que nós nos damos o direito também da auto-supervisão. Então, eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso. Obrigada. Eu acho que agora eu entendi. Isso é verdadeiro para todos os facilitadores. não só em situações de crise como essa, né? É importante que cada facilitador tenha um grupo de outros facilitadores com quem ele possa se reunir regularmente. com outros facilitadores. E onde você vai compartilhar os seus sucessos e os seus fracassos, ou que acha que é fracassos. Sua agonia e suas alegrias nessa caminhada de facilitação. Então, vocês têm que se encontrar com regularidade para conseguir criar um espaço seguro onde vocês possam comunicar o bom e o ruim. para que seja seguro o suficiente para reconhecer e compartilhar as coisas que não foram tão bem. Então, é um espaço de aprendizado e de crescimento para todos. E porque nós vivemos numa cultura em que a gente faz, 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 está sempre fazendo. É muito importante que a gente tenha um espaço de reflexão sobre o próprio trabalho. Então, você vai estar refletindo junto com outros facilitadores e daí é que surge a sabedoria coletiva. Então, acho que isso é muito importante. Mais uma coisa me veio à mente a partir da sua pergunta que eu quero mencionar aqui. Isso é a importância de a gente ter círculos para cuidar dos facilitadores que estão na linha de frente. As pessoas que estão na linha de frente, mesmo que elas não tenham sido diretamente afetadas pela tragédia, elas vão estar sofrendo de trauma secundário. E precisam, essas pessoas precisam de um espaço para processar as emoções pelas quais elas estão passando nesse trabalho. Então, nós temos que usar os círculos para as pessoas que foram diretamente vitimizadas pela crise. E para as pessoas que estavam trabalhando com essas pessoas mais impactadas. E aí, a gente segue essa linha até o topo. As pessoas que estão tomando as decisões sobre como dar respostas a essa crise, estão lá em cima tomando essas decisões, elas também precisam ser cuidadas. Mais alguma pergunta? Bom dia. Eu gostaria inicialmente de agradecer pela sua fala. Quer que eu faça a pausa? Não precisa. Eu fico pensando que a gente vive um tempo extremamente acelerado. E o círculo é uma forma de se fazer uma pausa. É uma forma de a gente se autorizar ao silêncio. Ok? Eu fico pensando também, ao mesmo tempo, nesse tempo acelerado. As pessoas estão gritando por pausa, por silêncio. Eu também acredito que a presença corporal é algo fundamental. Eu também acredito que todas as células do nosso corpo têm memória. Não apenas os neurônios. E a gente, no seu entendimento, há um retorno, há uma forma de retomar relações mais presenciais e menos virtuais em vários contextos sociais. Obrigada. Obrigada. Gente. As telinhas fazem parte da nossa vida e elas não vão ir embora. E podemos ser Kuimuru. Diz na época de descorte de padres. E nós, com toda a certeza, precisamos de conexão humana direta, presencial. Eu acho que a presença dessas telas em nossas vidas torna ainda mais urgente que nós sentemos juntos presencialmente. Os círculos virtuais são úteis especialmente para transcender as distâncias geográficas. Mas nós realmente precisamos estar fisicamente juntos em comunidade. E eu acho que essa necessidade é ainda mais urgente justamente pela presença das telas nas nossas vidas. E é um dos motivos por que os círculos são tão importantes nas escolas. Essa é uma prática de estarmos face a face em círculo. E se nós construímos essa maneira de nos comunicarmos frente a frente, presencialmente, pode ser que essas, com as crianças, pode ser que quando virem adultos, levem com elas essa necessidade de estar presencial. É uma necessidade humana básica de estarmos em conexão uns com os outros. E nós precisamos do toque. Quando as pessoas ficam impossibilitadas de ter esse toque, isso pode causar muito dano para elas. Temos mais perguntas? Oi, Kei. Gratidão pela palavra impotência que você trouxe tão bem hoje. Porque, diante de todo esse cenário, desde 2015, quando eu fiz a primeira formação como facilitadora da paz, foi a primeira vez que eu senti impotência diante dos círculos de construção de paz. porque os meus maiores afetos desde família, desde trabalho, desde comunidade, que eu moro em Arroio do Meio e trabalho em Lagiado, estavam muito atingidos. Então, eu senti essa impotência. Em momentos como esse, de impotência, eu escolho também usar as práticas restaurativas nos meus movimentos. Como se o círculo de construção de paz fosse junto comigo. Em espaços que eu não estou em círculo. E os círculos nos ensinam sobre nos permitir estar em vulnerabilidade. Então, que nós, facilitadores, também podemos nos permitir estar em vulnerabilidade. E nos permitir sermos cuidados. formando muitos facilitadores, estando juntos em Lagiado. Num programa gigantesco de justiça restaurativa, por vezes, as pessoas se sentem culpadas por não ter tempo de facilitar um círculo de construção de paz. Algo que precisa ser pensado é que as pessoas também possam ser remuneradas por prefeituras, por empresas, para que elas também possam estar disponíveis e por inteira naquele momento do círculo. Porque o círculo exige dedicação, estudo, tempo, deslocamento. E nós, muitas vezes, enquanto autoridades, enquanto coordenadores, enquanto lideranças, mobilizamos essas pessoas. Às vezes, por elas não poderem estar juntos, elas também se sentem culpadas. Temos quase mil pessoas formadas só em Lagiado. Sei que Caxias, outros lugares também. Finalizando já. Mas, diante dessas situações, nos sentimos poucos. Porque é isso. É muito voluntário. É minha percepção. Em resumo, qual é a sua pergunta, Tânia? Como ela vê a questão de isso ser um... Começar a ter contratos, pessoas serem remuneradas e não só voluntárias na aplicação dos círculos? Essa é uma pergunta que eu não consigo responder. E eu entendo que nós temos que ter uma mistura de pessoas que fazem isso profissionalmente e voluntários. em outros contextos. Em outros contextos, os facilitadores voluntários foram muito, muito importantes. Por exemplo, voluntários trabalhando com jovens em conflito com a lei. Os adolescentes, eles ficam muito impactados quando eles ficam sabendo que os facilitadores que estão ali não estão sendo pagos. porque eles têm essa visão de mundo de que cada um cuida de si. E aí ele pensa, tudo bem, eu estou sozinho mesmo, eu tenho que cuidar de mim. Não tem ninguém mais. E aí tem gente que está tentando ajudar, mas eles recebem para isso. É um trabalho. E aí, quando eles descobrem que tem alguém trabalhando com eles e não tem troca de pagamento, eles têm uma crise. de pessoal. E eles têm a chance de reprogramar o seu cérebro. Então, nós vemos a importância de voluntários em algumas situações. e aí também pode ser uma medida do seu privilégio você conseguir fazer isso de uma forma voluntária. Então, essa é uma pergunta bem complicada. E eu acho que é importante ter uma conversa com todos os interessados sobre essa questão. Usa o círculo para descobrir qual seria a melhor solução para isso. Fátima, ainda há tempo de mais uma? Sim? Olá, boa tarde. Eu quero falar em inglês porque eu me sinto que eu quero falar direto com você. e eu realmente quero agradecer porque o círculo foi algo que me salvou. porque o círculo foi algo que me salvou. E como uma pessoa que foi traumatizada desde que eu era um jovem e alguém que foi traumatizada ainda quando criança pequena conhecendo esse ferramenta que eu vou chamar de um ferramenta e é realmente o que salvou minha vida. Aprendendo a respeito dessa ferramenta foi o que salvou minha vida. E eu sou uma das pessoas que está na frente com esses 300 professores. E foi incrível. A maneira que eles vêm e a maneira que eles saíram e a maneira como eles saíram. Todo mundo estava com dúvidas. Você sabe, é o momento Não é? E todos nós tínhamos dúvidas. Será que é a hora certa de fazermos isso? Será que não é? E aí aprendemos que todo mundo estava com essa dúvida. Nós que estávamos facilitando e as pessoas que estão sendo facilitadas. Então, essa dúvida era de todo mundo, tanto dos facilitadores quanto dos participantes do cerco. E aí descobrimos que o tempo era o tempo perfeito para acontecer. E tem uma coisa que nós aprendemos com o Samuel que o silêncio faz parte da comunicação. E foi a primeira vez para mim como facilitadora tínhamos que tínhamos que não se falaram para o todo círculo. E nós tivemos gente que não se manifestou verbalmente o círculo todo. Tínhamos pessoas que tiveram que se levantar e sair da sala. mas no final foi incrível foi a melhor coisa. E eu realmente quero agradecer de novo. Eu não vou ficar cansada de te agradecer. E eu não sei, talvez uma pergunta. Por que você acha que o Brasil está tão aberto para usar essa ferramenta? talvez sejam várias as razões. Eu vejo os brasileiros como estando emocionalmente e espiritualmente muito à disposição, muito disponíveis. então muitas pessoas abraçaram os círculos com uma energia muito grande. E uma das razões também é porque o Leoberto foi um grande líder e as ideias do círculo encontraram eco no seu coração. E por causa desse relacionamento mágico com o Leoberto essa relação de círculos e Brasil se desenvolveu junto comigo. E eu tenho uma gratidão imensa pelos relacionamentos que eu tenho aqui no Brasil. posso tendo sido citado obrigado, Kei. Obrigado, Kei. Tem um poema que eu não conheço o autor que diz assim É belo como um sim numa sala negativa. É belo forte como o sangue novo corrompendo a anemia. Uma imagem que eu uso frequentemente é a ideia de que a gente tem uma pulsação cardíaca embalando esse movimento. Sístoles e diástoles. a expansão com a multiplicação de facilitadores, encharcamento de capacitações e a contração com a busca dos apoios institucionais. Eu acho que essa ideia permite compreender o quanto a gente tem conseguido avançar nessa mesa, nessas instituições aqui e esse amigo professor Nado é secretário executivo da FAMURS e muito casualmente nesse momento dessa menção da Kei eu estava aguardando a oportunidade de dizer que ele está conosco. a quem ontem eu chamei, Débora, disse a você que faria, porque nós precisaremos do apoio de todas as municipalidades para que nós façamos os mutirões. Nós precisamos da FAMURS articulando os municípios para que desçam os ônibus das secretarias de Caxias que venham de Cachoeira, que venham da Serra, que venham que nós possamos juntar condições logísticas para que essas ações aconteçam. Obrigado por ter acolhido o nosso convite. breves palavras professor, doutor, amigo, doutor Leoberto. Nós nos encontramos recentemente num trabalho com a Unesco, estrutura da qual eu sou consultor também, em nível de justiça restaurativa. e desenvolvemos uma atividade conjunta e nos aproximamos. E agora quis o destino que, lamentavelmente, nos aproximássemos mais uma vez em virtude do que nos acomete no Rio Grande do Sul no que se refere aos desastres naturais. E a Federação dos Municípios está totalmente empenhada em todas as frentes possíveis, desde as questões materiais, físicas, porque lá no Vale do Taquari nós não temos hoje escola, nós não temos posto de saúde, nós não temos casas, moradias, e nós não temos também o acolhimento referido pela nossa palestrante, nem emocional, nem espiritual. É um momento muito delicado. Então, esse gesto, doutor Leoberto, que o senhor faz em direção aos municípios é igualmente muito significativo, porque esse processo de reconstrução será demorado. E hoje, o Rio Grande do Sul, para além do Vale do Taquari, tem sofrido com os desastres, com as enchentes, de forma muito significativa. Então, quero parabenizá-los pelo encontro, por ter a oportunidade de conhecê-la e dizer que é muito bom tê-lo conosco, doutor Leoberto. Muito obrigado. Então, eu não sei, Fátima, se você traduziu, a sigla é Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul. Está bem? A gente pediu que a FAMURS então nos coopere com o suporte logístico, que as prefeituras possam dispensar facilitadores para ter o dia dedicado aos círculos. Vamos precisar um lanche também. Várias coisas bem práticas. E é assim que a gente consegue. Aqui, ficou bastante impressionada quando a gente falou que tinha conseguido alcançar 300 professores, mas isso era só o começo. a gente quer alcançar os alunos também. Por isso, a gente precisa de vocês. Muito obrigado. Obrigado. E obrigado, Kei, por me abrir a oportunidade de me apresentar ao serviço. Obrigado.